e fala galera tudo beleza que é o pulga trazendo para vocês mais um vídeo do canal com o dedo no dia de Puzzle com boxes Lost Fragments no capítulo anterior a gente concluiu o episódio o capítulo 2 né e agora no capítulo de hoje a gente vai concluir o capítulo 3 enquanto a gente vai iniciando você deixa seu like se inscreve no canal clica no sininho e bora pro game então vocês viram aqui né que a gente chegou nessa sala toda chique aqui ó cheia das frescuras aqui e a gente vai ver o que que a gente vai ter que fazer antes de começar qualquer coisa que a gente já vai para o puzzle né que o primeiro puzzle é que vai liberar alguma coisa para a gente seguir adiante nem adianta a gente insistir e ali na fase né porque os puzzles liberam itens para a gente usar na fase e ela já tem uma caixa aqui ó e ela tem que colocar uma engrenagem ele já saquei já saquei Elliot Clockworks Machinery e até esses elementos do cenário aqui ó ó tem uma carta aqui ó o momento da ativação de Aurora foi maravilhoso quando ela abriu os olhos tinha um brilho estranho e etéreo o coração de energia escura deu-lhe de capacidades que transcendem os limites humanos tem um ser que possibilidade de aprender e de se adaptar de forma independente Ah então ele não tá criando um portal que eu imaginei tá criando uma criatura alguma coisa e vamos lá o primeiro que apareceu era esse aqui ó aparentemente a gente tem um jeito de abrir essa tampinha aqui ó e é um lacre aqui em cima um botão Oi a tem um marcado em vermelho ali ó E aí e eu acho que a gente precisa de alguma coisa para pegar aquela uma engrenagem e o que tem uma chave de formato estranho ó só que provavelmente vai girar quando a gente colocar a chave ali a gavetinha aqui ó ó a engrenagem daquela caixa com certeza até o mesmo formato e aí e aí chave de fendas e dá uma olhada nessa chave e até um símbolo aqui ó que é o formato dela e será que ela encaixa aqui não ela encaixa ali em cima tem alguma que tem aquele símbolo quer ver é o mais parecido esse aqui de baixo ó ó mas não ali tá marcado um né Será que dá para colocar nesses orifícios aqui não também vamos aqui aqui parece que tem um e o senhor e E aí E aí e como é que a gente troca aqui eu acho que dava achei que daria para trocar ou a gente vai ter que ter mais e os outros aqui ó e eu não tem mais coisa ali ó e ó E aí e aí e aí e aí e soltou a tampa E aí E aí e a pegamos uma de público que é nó e a pega mais nada em cima em cima tem mais alguma coisa E aí E aí e tem que colocar todos cadeado aberto aqui de repente e vamos explorar aqui ó isso aqui tem jeito a olha só ele abre assim ó e eu fiquei pensando enquanto tava montando aquele lá de um recipiente metálico e a legenda aqui ó olha aí ó e que a gente achou o manipulou e agora a gente pode aqui ó E aí E aí E aí E agora aí ó e pega a sequência que eu fiz ó pegamos aquela chave doido ó E aí e a gente pode deixar no formato que a gente quer ó e olha que da hora cabe complexa vamos lá então bom então a gente precisa deixar ela e como é que é tá E aí e assim aí a chave complexa e para abrir não se marque o símbolos ó saquei E aí e essa engrenagem ela tá marcada ali ó ó e baixa essa aqui de quatro dentes a com a cruz e essa aqui ó e depois é uma cruz ó e essa aqui e depois é uma engrenagem normal e uma vazada de cinco pontas em cima é uma engrenagem normal aqui é vazado de cinco pontos aí ó abrimos o cofre Elliot Clockwork Machinery e encontramos um porquito dá para fazer mais alguma coisa ali então fundo falso não ó ó ó ó ó tem como se fosse um um caixa de moeda ali o porco me alheio e tenta ter um bracelete ó eu acho que a gente tem que ter alguma coisa aqui para abrir ele hein e deixa ele quieto aqui E aí e aí galera vamos lá só falta esse peso aqui E aí E aí E aí o que 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 isso é para colocar o porco ali tem uma alavanca aqui ó e aí o moedor e arrebentar o porco o espécie do Big Bang e o fragmento colecionado mecanismo intrincado tem uma chave ali embaixo ó e agora sim a gente já tem um fragmento de alguma coisa ó e ela vai abrir vai rodar e olha aí mudou o andar inteiro e vamos ver então o que que a gente tem aqui ó e essa mesa aqui o botão e ela tem que encaixar alguma coisa ali ó uma bateria algo assim e daí é só isso mesmo tem um botão do lado aí não dá para clicar não e a lareira lareira não dá nada ó que parece a e aí e aí e aí e aí e aí galera vamos lá eu tive que reiniciar aqui essa segunda box por causa que faltou luz aqui em casa e aí eu perdi parte do vídeo então então da primeira box eu consegui salvar vamos direto para segunda aqui vamos lá e aqui a gente tem os alto-falantes ó parece que gira essa coisinha aqui ó tem uma energia aqui tem uma Lotus aqui a gente vai ter que sintonizar o rádio aqui ó opa tem uma paradinha e aí ó conseguimos a antena e do outro lado se não me engano também tem uma paradinha aqui ó e ó aqui tem um jackpot ó então é três melancias aqui três cerejas em diagonal de sino e aí a gente vai fazer aqui ó colocar a antena aqui eu tinha quase completado esse puzzle quando faltou luz então aqui a gente tem que pegar os knobs aqui ó e aí alinhou os vermelhos e aí se tornou o rádio e aí chegou o jackpot ó e agora a gente tem que colocar as melancias aqui ó e aí ó já temos melancia aqui aí ó fechou foi fácil a três melancias três cerejas em diagonal agora vamos puxar lá aí ó look start vemos sorte total ó completou uma paradinha ali ativou o esquema aqui eu acho que a gente tem que completar esses puzzles para iluminar essas caixas de som aqui ó salto falante aí foi simples esse aqui aí agora a gente conecta opa um cilindro musical antigamente ó já tá saindo um som ali ó antigamente as caixas de som os instrumentos os aparelhos que tocavam música tinha um desses cilindros aí essas bolinhas é o que dá um som o que vem dizer é só girar até achar né até porque que o outro não vira ah é aqui é aí ó é isso aí mais um será que aqui embaixo do contêiner vai ter mais alguma coisa também uma flor mecânica caramba o que é que vai esse esquema todo aqui aqui no jackpot não vai nada aqui já tem uma tampinha ali em cima aqui atrás será ali ó o símbolo de uma flor aí aí agora a gente põe o cilindro musical aí ó ou não a princípio é aqui que vai o cilindro e tem algo mais que faltou aqui não tem nada tá dando um som tá não dá pra clicar em nada aqui ó e na caixa o jackpot aqui não funciona mais ah será que tem que fazer alguma coisa alguns desses olha aqui ó alguns objetos eles são interativos ah agora o cilindro ficou do tamanho correto ó eita caramba ah tá tem que colocar todos nos seus devidos lugares tá botão aqui ó botão aqui ó um dourado aqui ó vamos guardar um dourado aqui ó Eu acho que sobrou um espaço, né? Um de bronze ali, ó. Dois. Ainda falta um de bronze? Um aqui, ó. Agora aqui estão todos de bronze. Aqui deve ter um sobrando aqui, ó. Prata aqui, ó. Agora o de prata tá tudo ok. E o de ouro também. Aí fechou. Agora vai tocar, ó. Completou a música. Ah, vai abrir o centro da caixa. Fragmento colecionado. Teclas de piano. Ah, tava faltando as teclas lá do piano. Isso aí, galera. Conseguimos pegar as teclas. Show. Aí vamos pra box 3. Cada box vem com a sua própria escada de pedra, ó. Da hora, hein? Vou colocar as teclas ali, então. Essa primeira mexe as duas. Essa mexe as duas das viradas. Essa mexe tudo. Agora foi, ó. Pra ativar alguma coisa no palco. Não, projetor. Aqui tá na hora. Então o piano a gente completou, ó. Piano tá ok. Aquilo lá falta completar. Eu acho que o projetor vai dar a sequência que tem que colocar lá. Por que o projetor não liga? Como se faltasse alguma coisa pra ele. Aqui não clica. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Não vira. Aqui não. Não. Então provavelmente a próxima box vai nos dar o que a gente precisa. Vamos lá, então. Já foram duas boxes. Olha, isso aí tem até uma luminária ali, ó. Uma luz negra. Vai nos dar alguma pista. E ali, o que tem aqui? Top Secret. Opa, tem um desenho circulado ali, ó. Ah, mas só tá escrito Top Secret. Vamos voltar na frente aqui, ó. Então tem um símbolo aqui. É uma trancona aqui, ó. Que não abre aqui embaixo. E aqui, ó. Aqui tem uma alavanca, ó. Então tem diferença aqui, hein. Duas maçanetas pequenas. Ó, destravou uma parada aqui. Quase. Ô, caramba. Aí. Destravou. Pegamos uma câmera. Uma lupa. E em cima também parece ter uma portinha ali. Vamos examinar essas maçanetas aqui. Ah, ela tem um encaixe tipo fenda, ó. E a câmera, será que ela abre aqui? Tem um filme partido. Película. E tem essa película aqui. Ela tem um grampinho, ó. Aqui já foi. Travou. Não vai mais. Isso aqui vai abrir de alguma forma. E também. Aqui tem um segredo, ó. Mas que número vai aqui? Top secret está como se fosse de cabeça para baixo. Ó, aqui em cima tem mais alguma coisa, ó. Que vai uma chave. Tá esses dois pequenos manípulos ali. Bom, aonde? Será que eu posso fechar isso aqui? Não. Será que tem alguma coisa escrita aqui? Será que eu posso colocar naquela luz? Pra revelar algo? Ele não vai. Aqui já foi. Não vai por causa que essa portinha ficou aberta aqui, né? Se a portinha fechasse, ia. Debaixo não vai nada. Preciso da chave, de fato. Nenhuma das canetas não dá pra fazer nada. Ah, tem a lupa, né? Ah, ali, ó. 4, 2, 1, 8. 4, 2, 1, 8. Aí, aí já foi a lupa, ó. Ah, a chave. A presença da aurora iluminou a torre. Metafórica e literalmente, à medida que sua fonte de energia irradiava uma luz suave em tons de azul, ela consegue mexer-se com uma elegância sem igual. E a sua inteligência artificial está imbuída de um conhecimento profundo acerca do universo. Ela não é só uma máquina. É uma ponte entre o mundo da ciência e os segredos do universo. Tá bom? Vamos dar ele com a chave aqui, ó. Tá. Uma divisão, dois pontos. Dá pra escrever, top secret. O que que a gente escreve aqui? Não tem pista nenhuma, hein? Isso aqui aqui, tem alguma dica? Ali, ó. Então, do outro lado deve ter outra paradinha assim também. Ali, ó. Bem discreto, olha só. Ih, doideira. Ia! Que carinha. Falta um fragmento, ó. Ah, ficou uma aqui, ó. Cartão com impressão digital. Tem nada escrito ali, tá. R, 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 W, S, L. Tá, já saquei ali em cima, ó. O R aqui, ó. É, o W aqui. R, W, S. E o L tá lá em cima, ó. Ó. Aí, ó. Filme. Ah, bobina de filme pra gente colocar lá no projetor que apareceu. Ah, esse foi fácil, hein? Achei que ia ser mais complexo. Os outros andares foram sempre quatro boxes. Aqui em cima, ó. Tem que ter dois, né? Uma bobina de filme e outra com... Tá, tá faltando algo ainda, tá. Então vamos lá pra última box. Ah, tem na mesa aqui, ó. Tem um negócio pra plugar ali. Vamos pra quarta box, que já tem ali uma espada. Um naipe de espada. Ah, aqui tem um soldado. Provavelmente a gente vai colocar um outro carinha e a gente vai ter que fazer eles irem aqui, ó. Pra essas posições. Esse aqui não desliza pro lado. Provavelmente vai deslizar. Tem uma esfera, vai sair alguma coisa dali, ó. Vamos encaixar algo ali, ó. Um muro. Se a gente não vira, não faz nada. Esse aqui tem um buraco de chave. Aqui já tem uma trava aqui, ó. Ah, tá. Tem que encaixar. Ah, mas aí abre um buraco de chave também. Tá bom. Esse aqui nada. E aqui nas cartas. Eu já saquei. Aí vai testar, ó. Nenhuma certa. Eu vou tentar assim, ó. Ó, a primeira tá certa. Ó, a terceira tá certa. Essa aqui eu já testei naquelas duas posições. Ó, então o último é a dama ali, ó. E aí, foi isso também. Pegamos uma carta, uma carta de as. Uma forma de coração, que é pra colocar lá naquela copa, ó. Ó, ó. Segura pequena. Segura pequena. Aí, ó. Eu acho que já saquei, ó. O guerreiro, ele tá guardando lá em cima, lá. Ó, a gente não pode deixar ele pegar a gente, sacou? Ó, ele vai andar um por vez, ó. Ó, se eu andar pra cá, ele vem por aqui. Eu acho que a primeira jogada foi errada. A primeira não tem que ir pra cá. A primeira tem que ir pra cá. Ó, se eu ir pra cá, ele me pega aqui. Aqui também já deu errado, ó. Então, pra esquerda, eu não dei pra baixo também, não. Se eu ir pra baixo, ele vai aqui, ó. Se eu ir pra cima, ele vem aqui. Aí, dá sempre na mesma, ó. Ele sempre vai me pegar. E aí, ó, não foi difícil. Achei que tinha que ir de quino em quino. Não, é de circulinho em circulinho. Tem que carregar com alguma coisa, ó, pra disparar ali. Vamos ver esses soldados aqui em cima. Ó, esse mexe os três. Esse mexe os dois de cima. Esse mexe os dois em diagonal. Aí, destrancamos. Tá, o que que tem o bobo da forte aqui? A coroa? Ela é dentada, ó. Eu acho que encaixa aqui, ó. Ah, chegamos no rei. Aí, agora a gente gira o rei até encaixar ali, ó. Um diamante pequeno. Será que é isso que a gente injeta ali dentro? Ah, aqui, ó. O que que tem que fazer aqui? Tem uma luz vermelha ali, ó. Olha, ele não enquadra na frente do negócio, ó. Não tem como deixar todos alinhados, ó. Esse aqui tem dois vãos, ó. Tem um vão aqui, um vão aqui. Esse aqui tem só um vão. E o outro aqui também tem só um vão, ó. E eles também não se alinham, ó. Eu acho que ainda tá faltando alguma coisa aqui, ó. A gente tem que colocar alguma coisa aqui. E, ó. O que que é essa luzinha aqui em cima, ó? Não. Vamos ver se tem alguma dica aqui. A gente tem quantidade de uso dessa máscara. Ah, ali, ó. Tem um interruptorzinho, ó. Ah, fonte de energia, aí sim, ó. Aí vai disparar o raio. Olha ali, ó. Será que tem que deixar iluminar tudo? Aí. É por isso que eles não se encontravam, pra poder iluminar tudo. Olha. Controle. Telecomando. Ah, que encaixa lá naquele painel, tá? Lá naquela mesa redonda. Concluímos todas as quatro boxes aqui, ó. Agora encaixa aqui e a gente vai ver o vídeo, ó. Ó, Start the Film Projector. Filmmaker. É um robô fazendo alguma coisa ali, ó. Ah, lá em cima o símbolo. Ele tá sentado aqui, ó. Nessa mesa trabalhando. E olha lá na parede no fundo em cima, ó. Em cima, dois. Tá. Acho que era isso que tava ali, ó. Aí, dois pra cá. Tá. Aí, ó, esse símbolo que tava desenhado lá. Pegamos o Tolkien. Aí, galera. Até que o capítulo 3 não foi difícil, hein? Vamos levar a nossa fonte de energia lá pra cima, então. E vamos para o capítulo 4. Vamos ver o que que tem. Como é que é essa sala. Fractos. Ó, a fonte de energia foi. E agora nós. Da hora, hein? Da hora demais. A torre bem alta, hein? A gente sobe muito, ó. Capítulo 3 concluído. Cognito. Vamos ver onde é que a gente chega agora. Ó, a nossa fonte de energia já tá sem aquele vidro em volta. Olha, já temos a primeira porta guarda-box ali. Aqui tem, tipo... Isso. Ah, abriu aqui. Tem, tipo, um mapa de guerra ali, ó. Tem umas estátuas lá. É como se fosse um museu, ó. Da hora, hein? Mas isso vai ficar pro próximo capítulo, pessoal. Hoje a gente já fez o capítulo 3. Era essa a ideia, né? O capítulo por gameplay. Espero que vocês tenham curtido. Tem a solução de todos os puzzles aí. Algumas são mais difíceis. Outras são mais simples, né? Mas tem todas as soluções. É só seguir aí. Dá um pause no vídeo que vocês conseguem acompanhar. Espero que tenham curtido. Se curtiram, deixa seu like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Compartilha com os amigos aí. Coloca nas redes sociais pra todo mundo ter o foco true desse jogo. E valeu pela companhia. Até a próxima. Fui! E valeu pela companhia.